Aqui no vídeo não pega muito bem, mas tem uma ponte ali atrás, ali é a Suécia e aqui desse lado Noruega. Escandinávia é fantástica, passei três ou quatro dias em Copenhagen, na Dinamarca, eu sempre quis vir para essa região, mas é muito longe do Brasil, é uma região muito cara, é difícil de chegar. E aqui na Noruega vou passar um tempo, estou chegando em Oslo daqui a pouco, depois vou para Bergen, no sentido litoral, onde ficam os famosos fiordes noruegueses e de lá vou subir até atravessar o Círculo Polar Ártico. Dias de muita aventura pela frente!